Legendado por TIAGO ANDERLAND Minha esposa querida foi por um passeio de horas atrás, mas não voltou. Ela ainda está fora, perdida na escuridão. Talvez pior. Encontre a minha Deirdre e voltá-la para os meus braços. Estou enviando a sua última localização conhecida para o seu equipamento de eco. Para pensar na minha pétala delicada sendo, aproximadamente, manhandada por um monte de drogas. Ou eaten por criaturas wildes. Eu te pedi! E eu nunca me pedi antes. Encontre ela! Apenas a viagem rápida. Então a gente já sabe como funciona. Aparentemente não tem missão não. Então vamos voltar lá. O que é isso? Opa! Eu não sei se nós não ensinamos a gente sobre isso. Este é o único jeito. Uou... Uou, como eles sabiam de... Sim, eu vou voltar com você. O que aconteceu? A toda a lua errada! Sim, então, não é bom. As tropas de Sarpadon estão tomando controle do Olho de Helios. É um grande laser no coração da Estação Espacial. Ela está atingindo o corpo da lua. Tente não se panique, mas ela está tentando destruir o Alpis. É uma missão para pegar. Vamos pegar todas. É tipo o Pokémon. Temos que pegar todas as missões. Para todas essas criaturinhas. Uma Eco Guerreira precisa de ajuda para resgatar algumas criaturinhas adoráveis de um vertido tóxico. Eu sou Sybil, líder da fronte da Liberação da Concordia. Nós somos pequenos ajudadores da Mãe Nature e há uma espécie na briga da extinção, com necessidade de rescate. Eu vou enviar um set de coordenadores para o seu Eco. Eu vou ligar tudo bem quando você chegar lá. Depois, Gold Hunter! Eu vou ligar todas as associadas para o seu poder de um vento. Eu vou ligar todas as massas. Vamos ver o que você normalmente. Com o seu plano de luz é na sua Där. Já estou ligado por outro lado. Eu estou ligada por outro lado. Mas, medida de luz é uma de luz, a luz é uma das que vai vir a meia de luz. Eu vim para o seu objetivo. Mas, eu vou ligar à minha opinião e a minha opinião. Eu vou ligar mais um para o seu poder de um aumento de uma vez. O que é a raiz? O que é a raiz? Você está subindo para destruir o que é a raiz? O que é a raiz? A raiz... O que é a raiz? A paz. Oh, isso parece sua carro. Por favor, procura-se com toda a alacrita que você pode cumprir. Myron, meu amor! Estou caída na caixa de nosso carro e escondido por bandidos. Se você conseguir essa mensagem, esqueça-me. Viva livre! Tchau! Que loucura! Eu não espio ninguém. Talvez Deirdre ainda derramou e foi apenas levado para o bandido próximo. Eu vou marcar a localização do seu eixo. Por favor, Fault Hunter, encontre meu amado. Vixe-se debaixo das estrelas ou dentro dos céus. Não tenha tempo de reagir. Você vai atacar seu corpo. Você vai apertar teu cordão. Peraí! Vixe-se debaixo das estrelas. Você vai atender de duas estrelas. Vixe-se debaixo. Vixe cumpriu o barco. Não vou ajudar com esse ato. Vixe-se debaixo do chão. O que é isso? O que é isso? Se fosse meu dinheiro, eu teria feito o resto. Isso arruina. Sim, eles ainda funcionam. Olá? Olá? Tchau. 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 Opa! Passagem do Firewall. Eu entendi a referência. Só que não é uma parede em si, né? Mas tem um rio de lava. Então ainda continua sendo ruim. Ou bom no caso. Aqui ela está. Ela está fazendo uma corrida por ela. Pegue-la! Claro. Eu abriguei a sua nova base, mas eu confio em você, Dee. Você é tão morto quando você não esperava. É isso? Ales, tis my Deirdre. Dead and departed. Well, then. I shall join you, my buff. Fear not. We shall enter the vast dark portal together. My wings beat towards you in the abyss. Wow! Oh, fala sobre dois piscos psicos com uma espada. Nós acabamos de arreglar o universo um pouco, Bolt Hunter. Vem aqui para a sua recompensa. Ok. Seja como for, o importante é deixar as coisas como estão e depois estender uma armadilha e enganá-los para que eles digam a verdade posteriormente. Obrigada por matar a minha irmã psíquica psíquica. Eu posso dormir muito mais fácil de conhecê-la e a Myronad por aqui. Eu não tenho agora algum lugar. Eu quero estar aqui, muito longe de todos os outros, para guardar a main gate para o antigo communications facility. É um muito importante, e eu não vou deixar ninguém em por aqui. Mas, claro, você está aqui para o Recruitment Grinder. Eu quero ir. Então, você vai se envolver de joinha Redbelly's Band of Scavs. Excelente! Vamos lá, Wannabea Game member. Eu vou te chamar de caminho. Estamos em uma guerra de guerra com a gangue rival que se chamam de Darksiders. Pegue uma guerra de guerra por seus rancos e instale as coisas malas prisioneiras levadas por seus maiores mais difíceis. Então, se você morre, volta para mim aqui, onde eu estou. Oh, sim! Ah! Eu esqueci de mencionar! Esses Darksiders gostam de descargar seus padrões para um aumento de ajuda. Está por onde entra? Aqui. Não vou te ajudar. Precisa de ajuda. Vem de novo. Você sempre pode confiar o que você está na sua parte. Vem de novo. Você sempre pode confiar o que você está na sua parte. Vem de novo. Um intruder maluco. Provavelmente um dos Rebillers. Vem de novo. Vem de novo. Eu vou te ajudar. Vem de novo. 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 Nossa. Que maldito. Tambor. Nossa. Oh meu Deus. Dá a volta então. Vai. Que saco. Fica dando. Falha. Você não vai. Botar... Só que você, Hallmark. Falhar no número 5x pouco. Que saca. Fica o drafting. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é meu irmão! Você não está vivendo aqui vivo! Outra arma! A mão dela! O que é isso? A mão dela! A mão dela! A mão dela! Olha a mão dela! Não é isso? Não é isso? Não há uma mão dela! Não há uma mão! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu vejo aqui, um robótico e perigoso, só solto, misterioso, desesperado de ser amado. É, isso aconteceu! Outro um do Bidang, membro! Você melhor saber o nome do passaporte! Ei, essa é o passaporte! Você está! Espere um minuto, onde está aquele suporte de segredo? Aqui está! Use isso para entrar na entrada segreda. Bem-vindo ao jogo! Chega até o vestígio do caos sem ser visto. O que temos aqui, Red? Eu não sei, Belly, você me diz! Isso não é um novo recruta, isso é para certeza! Minhas pensões exatamente! Eu acho que tem apenas uma coisa para fazer, sim! Faça-lhe uma copa! Sim, espere, não! Esqueça-lhe em pedaços! Isso é o que eu quero dizer! Você é estranho! Vá achá-los, rapazes! Se voltou-se ao Red? Óbio corrido! Venha aqui pescoço! Venha aqui! Você sabe o que eu quero dar para mim? Eu não tenho acabamento vergonha em pescoço! O que é isso? O que é isso? Saquei-se a três! Atenção a alta qualidade, em baixos preços e sem perguntar. Eu não sei, meu amigo. Se você procurar em algum lugar, eu vou ter você matado. Lembra? Nós estamos sempre abertos. Não se preocupe. Eu vou ter você. Não se preocupe. Pegue o barco, Saint! Vem, Alpha! Vamos fazer o que você tem! Vamos, pelo menos tenta! O que você acha que você é? O que você acha que você acha? Mais uma vez! Sarpadon, corta do diabo! Você tem um problema com o Hyperion, isso é uma coisa. Mas há pessoas inocentes no Elpis, você c******! Sim, há. Ok, essa garota é uma garota. Você tem que se acelerar. Nós temos que chegar ao Helios e levar o controle do olho. Mas não podemos fazer isso até que você descubra onde, em Crisis Scar, esse sinal origina e o c******! Eu tenho que pegar um piso. Tem algo para olhar. Para encontrar seu amigo desaparecido. Desculpe. Meu melhor amigo do mundo do Hard War. E eu realmente poderia ouvir o seu apoio. Eu pensei que era ele. Se não fosse ela. Não, não. Era definitivamente ele. Eu não me lembro o nome dela. Eu costumava chamá-la o Jolly Swagman. Eu sempre era tão feliz, Black. Sempre tinha um sorriso e uma canção para todos. Todo mundo. Ele era uma canção terrível. Ah, minhas mãos sanguíram. Ela sempre ia caminhar por toda a Terra, e geralmente voltava para rir sobre alguma coisa louca ou outra. Eu não posso te dizer onde ele foi a última cena. Se pudesse encontrar ela, ele me dê uma bebida. Ah! Aqui ela está! O Jolly Swagman está dormindo! O Jolly Swagman está dormindo! O Jolly Swagman está dormindo? Não. Ok. Bem, vamos ver se você tem mais de novo. Veja suas casas, por favor? Veja sua casas. Está examinando o corpo. Ah! Ela me deixou um carro. Talvez ela nos compartilhe mais sobre a ferramenta. Um ano de novo. Oh, the things I've seen I've gone walkabout All the way to Baraco's solitude I've seen an enormous giant billabong A giant empty billabong With bright purple light shooting out of it And I heard the deafening silent prayers Of an ancient people Ringing out from the depths of it I can't buy it And I sang as I watched As my billy boiled Then up leapt the jumbuck I grabbed him with glee And I shoved him in me tucker bag But then I returned from the distant land And I went And I lost it camp not far from here Blasted crayons attack me Go find it peapot Then you'll know I speak it the truth Check your echo I'm plum tuckered out Reckon I might die now Not so jolly now, is he? Sounds like you got moon stroke, poor beggar He didn't know what he was saying Just wandering around for days Losing his mind I've never heard of an empty billabong And I definitely never heard of no jumper He said way for him to go Still I didn't begin to drink Conspects she'll get over it Wonder where that tucker bag is Then, come and look around See if he can find him He has to go to burn out He has to go to burn out He has to go to burn out Well, you know what he said Não, não, não! Valdir! Os níveis de oxigênio estão em meio. Meu Deus Tema, Ending 5 Tema, Ending 5 Tema, Ending 5 I'm out of ammo! Os bichos tavam meio que dançando ali. Ui! Pelo outro. Pelo outro. Aquele é o segundo. Temos um pouco de arrepiado. Pelo outro. O que é que eu vou? Pega-se. Vá! Pega-se! Se não, eu vou me descer. Pega-se! Pega-se! Volte! Se, quem é você? Ah, não importa. Eu só encontrei esse. O melhor amigo de todo o mundo. Sentiu-se para mim. É a tuc-a-bag. Seja que há um jumbak em cima. Não, não existe. Ah, é um jumbak. Eles existem. Eu acho que ele pensa que eu sou a mãe. É um idiota. Eu não sei como ele. Você acha que isso significa que há um jumbak em algum lugar? Um gigante jumbak em um jumbak com um jumbak em um jumbak em um jumbak em um jumbak em um jumbak. E o que você acha que há um jumbak em um jumbak em um jumbak? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Obrigado pela ajuda, velho. Apesar de que há um jumbak em um jumbak em um jumbak em um jumbak. Atenção, atmosfera detectada. Tá, então é isso. Então, eu irei estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Se inscreva no canal e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Boa tarde! Tinho. Taime! Tiredo! Tira, tinham que ver oi. Titoras jogando o quarto tem-o. Lace. Tira, tira a data maninha na cima. 72 horas há 36. Obrigado.